Olá, tudo bem? Bem, deixa eu me apresentar para você, meu nome é Edgar, eu sou médico, sou o marido da Renata e queria apresentar, na verdade queria pedir licença para você para apresentar esse projeto que, na minha opinião, foi um dos melhores que eu já vi relacionados a projetos de emagrecimento e, na verdade, de gerenciamento de peso. Não quero tomar muito o seu tempo, vou ser bem direto, bem pontual nesse vídeo. E, para lhe apresentar o projeto, eu queria, antes de mais nada, falar que toda dieta funciona. Até como médico, eu posso dizer que o processo de ganho de peso ou de ganho de gordura corporal é muito pelo acúmulo de energia associado a uma baixa queima calórica pelo seu metabolismo basal. Então, obviamente, toda dieta que você já fez, se você já fez alguma dieta na sua vida, ela funciona de alguma forma. É interessante entender que você que já, eventualmente, fez uma tentativa de dieta, observou que você, possivelmente, perdeu o seu peso e ganhou ele novamente. Isso se deve muito a um efeito sanfona, que nada mais é decorrente de uma redução do metabolismo basal quando você entra numa dieta muito restritiva. E é exatamente isso que acontece. No entanto, eu acho bem interessante o modelo ao qual é desenhado esse projeto, o Zen Project 8, porque ele é um desenho onde você, com suplementação alimentar, associado a dois pilares fundamentais, atividade física e reeducação alimentar, você consegue gerenciar o peso e, depois de um determinado período de tempo, na verdade, de oito semanas, você está algo em torno de 8 a 12 quilos mais magro e, principalmente, de massa gorda. Então, como é que funciona o projeto? O projeto, ele funciona em oito semanas, como eu já disse, e a primeira semana é uma semana de detox. Bem, antes de mais nada, eu queria que você memorizasse muito, olhasse para esse prato aqui. Porque esse prato, ele é muito didático e ele vai servir para todo o seu, todo o projeto, na verdade, todo o projeto se baseia na visualização desse prato. Então, aqui eu tenho a quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras. É interessante ver que cada uma dessas porções se divide em terços do prato. Então, um terço de proteína, um terço de carboidrato, um terço de gordura. O projeto inteiro, ele vai com um formulário, que é em PDF, onde vai descrito quais são as porções e quais são os alimentos a serem evitados nessa primeira semana. No entanto, até para que seja replicável e didático, é muito importante entender que aqui eu tenho uma regra de três P's. Primeiro, proteína. Se você for mulher, você olha para a palma da sua mão e essa é a porção de proteína que você deve comer nas suas principais refeições. Ou seja, de jejum, almoço e jantar. Então, aqui eu tenho para a mulher uma palma da mão e para o homem, duas palmas da mão. Gorduras. A quantidade de gordura é o pó legal, segundo o P. Ou seja, eu tenho aqui a quantidade de gordura que eu devo me alimentar em cada refeição. E, por fim, os carboidratos, que é o punho. Então, eu tenho aqui para a mulher uma porção e para o homem duas porções. Na página 6 do documento, do formulário do projeto, eu tenho uma lista de alimentos, que são proteínas, carboidratos e gorduras, para que você possa ter uma facilidade de escolha. Repito, para que seja algo replicável e possível de ser realizado. Então, antes de mais nada, a primeira semana era uma semana de detox, como eu já disse. E ela tem, basicamente, três passos. Passo 1. Evitar determinados alimentos, principalmente alimentos que podem levar à retenção de líquido, que estão descritos na página 6. Realizar as seguintes refeições, que aqui tem uma sugestão de minimamente cinco refeições. Então, eu tenho um de jejum, proteína, carboidrato e gordura, três P's. Um lanche, que aqui entra um detalhe importante, que é o Zen Prime. O Zen Prime, ele é um dos termogênicos utilizados no projeto. Então, o Zen Prime, ao entrar, ele vai facilitar essa perda de gordura, associado ao Zen Fuse, que é um whey. E, diga-se de passagem, é um dos whey's que eu já tomei mais saborosos. Tem dois sabores, baunilha e chocolate. Você vai fazer um almoço, o almoço baseado também na prática, que eu já citei, proteína, palma da mão, gordura e carboidrato. Então, eu tenho aqui na refeição, no almoço. Vou fazer um lanche da tarde com o Zen Prime também, ou seja, com o whey novamente. Perdão, com o Zen Prime, que é um termogênico. Quinze minutos antes, tomo o whey. Em seguida, baunilha e chocolate também. E, por fim, o jantar, na mesma proporção, proteína, gordura e carboidrato. Bem, se você for uma pessoa que, eventualmente, trabalha à noite, tem alguma atividade noturna, uma sugestão que fica aqui como lanche da noite, por volta das 10 horas, é tomar novamente um whey. Então, fica essa sugestão aqui, caso seja necessário. Então, passo 1, evitar determinados alimentos. Passo 2, essa lista alimentar, onde entra um termogênico e o whey. E o passo 3, é a hidratação. É importante que, nessa primeira semana, tenha uma observação. Vou notar aqui essa observação. que, se você não faz nenhuma atividade física, você deve evitar atividades físicas nessa etapa. Bem, por quê? Porque, na verdade, você está começando uma mudança de hábitos alimentares e, claro, você vai comer, possivelmente, uma quantidade menor do que você come. E, o terceiro ponto, é que você está iniciando um termogênico. Então, teoricamente, algumas vezes, você pode sentir algum desconforto, o coração pode bater um pouco mais forte. Isso é perfeitamente possível. Agora, é claro, que se isso lhe incomodar bastante, você deve procurar um atendimento médico para ver. Eu sou médico, mas eu não estou falando aqui como médico. Uma vez que os produtos não são medicamentos, eles são suplementos alimentares. Bem, então, a partir disso, eu tenho três passos, que é a lista de alimentos que devem ser evitados, as refeições, como devem ser feitas, e, principalmente, a hidratação. A mulher tomar de 2 a 4 litros de água por dia e o homem de 3 a 5 litros de água por dia. Então, aqui, eu devo evitar, lembrando, mais uma vez, atividades físicas nessa etapa. Se você, ah, mas aí eu já faço uma atividade física, já comecei uma atividade física, o que é que eu devo fazer? Muito simples. Nesse caso, você vai reduzir a intensidade da sua atividade física, não mantendo a mesma intensidade que você já pratica. Bem, a semana número 1 é uma semana desafiadora. Eu chamo a atenção dela porque você está mudando um hábito alimentar. E mudar hábitos alimentares, mudar o paladar, é algo difícil e, possivelmente, você já tentou alguma vez. Eu digo que a primeira semana é a mais difícil do programa, porque é quando você está iniciando o projeto, sete dias, e você vê algo que é desafiador. Desafiador, alimentação é desafiador. Então, sendo assim, eu chamo muita atenção para você festejar esse momento e lhe dou até os parabéns aqui por você estar vendo esse vídeo e querer iniciar esse projeto. Tá bom? Então, semana número 1, semana desafio, semana de adequação de hábitos alimentares. E a semana número 2? Na verdade, semana número 2 não, semana de 2 a 4. O que é que muda? Uma coisa. Se inicia uma atividade física. E, na verdade, não é uma atividade física. São dois tipos de atividade física que você deve fazer. Minimamente, duas vezes por semana de atividades físicas aeróbicas, ou seja, atividades focadas em queima de gordura. Exemplo. Natação, bicicleta, corrida. E são atividades físicas aeróbicas que têm uma intensidade maior e que você vai ter uma grande quantidade de transpiração. E dois dias na semana de atividade de força ou anaeróbica. Então, são dois grupos de atividade que você deve iniciar nessa fase. Então, observe que a partir da semana número 2 até a semana número 4, você vai ter uma atividade física para iniciar. Tem que fazer atividade física. Não tem atalho aqui. Não tem outra forma de você conseguir gerenciar o seu peso se você não ter uma atividade física, uma vez que ela, ao construir, ao começar a fazer a queima de gordura, você vai tendo um associado à perda de peso. Bem, passo 12. O que é que muda? Na verdade, muda aqui o termogênico. Então, ao invés do Zen Prime, que ele vai durar uma semana, você vai ter um Zen Shape associado ao Zen Fuse da mesma forma. De jejum, almoço e jantar, o que é que funciona? Dá o mesmo estilo que nós comentamos na semana acima. Proteína, gordura, carboidrato. É importante observar sempre, em cada fase que você está, a lista de substituições de alimentos. São alimentos que você pode fazer e que estão liberados nessa fase. A fase mais restritiva é a da primeira semana. A partir da segunda semana, já tem uma lista, uma liberdade alimentar maior. Da semana 5 a 8, já é uma semana onde eu não tenho mais termogênicos. Então, eu não tenho mais o Zen Shape nem o Zen Prime. E como é que funciona a alimentação? Igual à semana 2 a 4. Com exceção que eu não tenho o Zen Shape. Eu tenho o Zen Fuse. Ou seja, eu vou tomar somente o Whey nessa etapa. Tá? Só que tem um detalhe importante aqui. Da quinta à oitava semana, é uma semana focada em algo que é um desafio de emagrecimento. É você perder a gordura e ter um foco total em construção de massa magra. A construção de massa magra é tão importante para o processo de emagrecimento, mas ao mesmo tempo ela é muito negligenciada. E por que ela é muito negligenciada? Porque construir massa magra dói, machuca. Porque para construir massa magra eu preciso ter atividade física. Eu preciso fazer exercícios de força. Então, obviamente, que para construir massa magra, precisa fazer atividade física. E para impulsionar essa construção, é associado um pré-treino. Esse pré-treino se chama Zen Fit, que é um complexo de BCAA, três aminoácidos essenciais, com um adoçante natural, que é a talmatina. Além desse pré-treino ser importante para a construção muscular, ele melhora muito a recuperação pós-treino. Então, é muito importante fazer a utilização desse pré-treino. E, claro, o Zen Fuse que fica nos intervalos dos lanchos. Certo? Então, olha só. Olha que coisa bacana, como é óbvio o programa. No final de oito semanas, como é que você está? De oito a doze quilos mais magra, com uma tendência desses oito a doze quilos ser focado em gordura, e já com um ganho de massa magra, então você vai observar perda de medidas. Circunferência abdominal, que é o que mais chama a atenção. Então, isso chama muita atenção, principalmente para as mulheres. Vai observar muito a perda de medidas nessa fase. Então, é muito importante eu chamar a atenção nesse ponto. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro ganho. Segundo ponto, você já vai estar se alimentando de maneira adequada e sabendo quais são os alimentos que você pode se alimentar. Muito importante isso, porque isso garante sustentação. Você já criou um hábito de se alimentar de maneira adequada e já sabe quais são as porções de alimentos que você deve fazer. E, principalmente, escolher os seus alimentos diante de uma variabilidade. Ah, mas eu almoço fora. Ah, mas eu almoço em casa. Ah, mas eu não tenho horário para almoçar. Principalmente para almoçar fora, eu vou poder escolher os meus alimentos. Eu vou saber o que é uma proteína, um carboidrato, uma porção de gordura e montar o meu prato. Então, é muito importante destacar esse ponto. Priorize a alimentação. E, por fim, atividade física. Não tenha talho. Antes de mais nada, ao finalizar aqui, eu dou os parabéns para você que está assistindo esse vídeo até aqui. Por quê? Porque significa dizer que você tomou a decisão de mudar a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelas suas atitudes. Então, parabéns por você ter tomado a decisão de mudar a sua vida. Quanto é que custa o programa, Edgar? Quanto é que custa os valores? Na verdade, os valores são os valores dos suplementos. Certo? Você vai precisar aqui de, minimamente, um Zen Shape, um Zen Prime e, pelo menos, dois Zen Fuse. Ou seja, dois UEs nesse período de tempo. E, claro, um Zen Fit, que é um complexo de BCAA que vem 30 sachês. Ou seja, se você tomar todos os dias, dá para 30 dias. Então, o valor de todo esse pacote aqui de suplementos alimentares, eu não tenho porquê enrolar ou ficar falando qual é o preço ou não é. Ele custa R$ 990. Ou pode ser parcelado em seis vezes de R$ 174. Ambos os valores mais prédios. Por que eu estou dando esses valores aqui? Esses valores do pacote? Porque esses valores aqui é o valor de um pacote de distribuidor. Onde você é um dos distribuidores da empresa. E se você quer fazer o programa, significa que você vai consumir os produtos. E nada melhor do que consumir eles pelos menores preços possíveis. Então, esse aqui é o valor do seu investimento que você vai fazer para a sua suplementação alimentar. Tudo bem? Espero ter ajudado você. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.